E você vai ter hoje exclusivamente aqui um novo hotel, porque ele é novo, porque ele foi totalmente reformado. Mas quem vai falar pra isso da gente é o Rafael, que vai contar por que você deve se hospedar e aqui pertinho de São Paulo nesse novo hotel. Boa tarde, obrigado pela apresentação pra nós dessa maravilha do hotel que eu já vi aqui as fotos e realmente encanta. Realmente, é uma grande novidade no mercado aí, né? A gente vai fazer um ano de aniversário agora em junho, então o Cian Resort ele fica bem pertinho do ABC aí, né? A gente tá em frente aos parques Hopi Hari e Retina Wild, do lado do Outlet Premium e a gente passou por um grande processo de retrofit e de rebranding, né? Uma nova marca no período da pandemia aí, né? A pandemia acho que afetou muito forte o nosso segmento aí, então a gente passou por dois anos de uma reforma bem grande, né? Foi mais de 50 milhões de reais investidos e a gente reabriu o hotel, então, no ano passado. A gente faz um ano, como eu disse, agora em junho e é um hotel muito próximo aí de São Paulo, do ABC, tanto que o nosso slogan é perto de tudo e longe da rotina, né? Porque a gente tá na frente do Hopi Hari, do Retina Wild, do lado do Outlet Premium. E pra quem que é hoje? Tem que fazer a sua reserva como? A gente hoje, logicamente, como todos os hotéis, a gente tá distribuído aí em muitas plataformas digitais aí, mas logicamente que a gente convida as pessoas a visitarem o nosso site, onde a gente sempre vai garantir a melhor condição, a melhor interação se houver alguma necessidade, que é o cianresort.com.br, que é o nosso site próprio, mas a gente é administrado pela Atlântica Hotels, né? Que hoje é a maior administradora multimarcas do Brasil. Que a gente tem também o site da companhia, que é o reservaatlantica.com.br, que também a gente vai estar ali também com o motor de reserva também. Muito bem. E, além de tudo, tem o clima especial, porque ele tá localizado em um lugar que é sempre quente e gostoso, até porque isso foi feito nos parques lá também, que as pessoas sempre pensam, né? Ô, será que vai chover? Curioso você falar isso, porque é uma peculiaridade que poucas pessoas sabem, mas isso é comprovado, né? Que o índice fulgométrico ali é muito menor, então chove muito pouco ali. Por isso que os parques estão ali e, logicamente, que a gente surfa nessa onda aí, né? Então é uma região que chove muito menos, é uma região que é muito mais quente. Então a gente tem tudo aí pra dar certo. A gente tem três grandes piscinas no hotel, elas são climatizadas, então acaba contribuindo legal aí pra que a pessoa vá, curta e relaxe aí com a família aí. Muito bem. E nós vamos passar aqui o vídeo, as imagens, as fotos, pra você poder ter mais ideia do que lá. E dá esse gostinho pra você, logicamente, fazer a sua reserva pros próximos dias aí. Não precisa nem esperar as próximas férias, né? Um feriado aí, né? Vamos lá. Vamos mais. Tem muito mais aqui pra você ver no WTM. Obrigado pela atenção, Rafa. Obrigado. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.